É o Sertão, é o Sertão, Sertão em festa Ar e matéria no comando, que beleza É o Sertão, é o Sertão, Sertão em festa O pé conversa e muita moda sertaneja Alô amigos, muito boa tarde, boa tarde família Sertaneja Meus queridos e amigos telespectadores Você que gosta da música sertaneja, aquela música verde e amarela Que mexe com a alma, com o coração da gente Nosso Carioso, boa tarde para você Continue com a gente durante todo o programa Porque só tem moda boa de primeira qualidade Mas vamos começar a nossa live hoje com eles Os 3 de Goiás Oh meu amor, não brigue assim comigo Deixa de bobagem, eu não sou capaz de brigar contigo Sei que você me ama, eu também te amo sim Eu nasci para você, você nasceu para mim Oh minha rosa, não fica nervosa sim Oh minha rosa, não fica nervosa sim Não creia mais em mim Conversa de fuxiqueiro Não creias por favor Vem, vem, vem meu anjo Vem, vem meu amor Vem, vem meu anjo Vem, vem meu amor Oi minha rosa, não fica nervosa sim Deixa de ciumada, não fica nervosa sim Deixa de ciumada, não fica zangada Vem, vem meu anjo Vem, vem meu amor Pessoal cantando aqui no Certo Está em festa, animando a nossa festa Pessoal, os 3 de Goiás Eu quero aproveitar e mandar essa moda Para a minha amiga Sueli Vieira Lá de Uberlândia, Minas Gerais Está de Uberlândia, não Aqui de Uberlândia, Minas Gerais É, Sueli, obrigado viu Deus abençoe você Continue ligadinho no Certo Está em festa Os meus amigos Osmão do Marito Cantando para vocês Eu quero ouvir seu dinheiro Não vá dizer por aí que ainda sou teu Que basta você querer que eu aceito Você deve estar enganada, conheço o meu coração Zombado o meu sentimento não foi direito Você me teve em suas mãos, não deu valor Fez o que bem quis de mim, zombou do meu amor Agora é minha vez, não abro mal Só eu sei o que sofri com essa paixão É paixão demais pra revirar Música Não quero mais saber de ti, você me perdeu A vida me ensinou o que é preciso Primeiro gostar de mim, pra depois gostar de alguém Não vou me entregar à toa a mais ninguém Você me teve em suas mãos, não deu valor Fez o que bem quis de mim, zombou do meu amor Agora é minha vez, não abro mal Só eu sei o que sofri com essa paixão Tá aí moçada, o saudoso Osman e o Manito Canta bonito, canta com a alma e o coração Eu quero aproveitar e mandar essa música Para o nosso amigo Paulo Rodrigues Lá de Rio Branco, Acre Curtindo o programa Acertar em Festa Que coisa mais boa Um abraço para vocês aí do Acre Muito obrigado pela audiência do nosso programa Se você gostou, passa para os seus amigos Deixa o like para ajudar o programa Se você não está inscrito, se inscreva no programa É motivo de grande satisfação para nós Eu acho bom quando eu entro ali Que eu estou vendo ali os nossos amigos aumentando Então fico muito feliz Eu sei que o pessoal está gostando do programa Nós vamos trazer agora para cantar bonito Aqui no Acertar em Festa Estão rebentando a boca do balão Rio está aí A minha vida é um barco triste Sem destino a navegar No imenso mar de saudade Sem depor do parancorar No imenso mar de saudade Sem depor do parancorar No imenso mar de saudade No imenso mar de saudade No imenso mar de saudade As ondas vão me levando Para lugares muito deserto Estou perdido em um nevoeiro O meu naufragio está bem perto Estou perdido em um nevoeiro O meu naufragio está bem perto No imenso mar de saudade No imenso mar de saudade O meu naufragio está bem perto O meu naufragio está bem perto É isso aí moçada É o trio está aí que acabou de cantar para vocês E nós vamos mandar essa moda Para o nosso amigo José Roberto Lá de Caxambu Minas Gerais Curtindo o programa Certa em Festa em Caxambu Nosso carinhoso abraço Todas as pessoas de Caxambu E que vocês continuem ligadinhos No Certa em Festa Se você gostou do programa Deixe o seu like Se não está inscrito Se inscreva no programa É bom demais para a gente Quanto mais amigo melhor O programa Certa em Festa Continua de moda Vamos trazer a nossa musa Da música sertaneja Aqui de Uberlândia A nossa amiga Mário Sim, a França Me mata de uma vez Eu prefiro assim Mas não me mate aos poucos Judiando de mim Me mata de uma vez Eu até lhe agradeço Porém não me torture Por favor, eu não mereço Me mata de uma vez Rasgue o meu peito Me arranque o coração Faça o que achar direito Eu morrerei feliz Eu morrerei feliz Para de novo não ver No lugar que era meu Outra mulher com você Me mata de uma vez Meu amor, nesse instante Eu te amo e não suporto Te ver com outra amante Me mata de uma vez Não sentirei tanta dor O que mais dói nesse mundo É a tortura de amor Me mata de uma vez Rasgue o meu peito Rasgue o meu peito Me arranque o coração Faça o que achar direito Eu morrerei feliz Para de novo não ver No lugar que era meu Outra mulher com você Me mata de uma vez Me mata de uma vez Meu amor, nesse instante Eu te amo e não suporto Te ver com outra amante Me mata de uma vez Não sentirei tanta dor O que mais dói nesse mundo É a tortura de amor Marcinha França Marcinha França cantou Bonito, cantou apaixonado E eu quero mandar essa música De Marcinha França Para o nosso amigo Elton Machado Da cidade de Sorriso A cidade de Araguari Pessoal de Araguari Nosso vizinho aqui Carinhoso abraço a todos vocês Obrigado pela audiência do programa E agora o programa acerta em festa Continua de moda Vamos trazer a Arimateca Dando moda bonita para vocês A mulher brigou comigo E foi chutando o meu traseiro Disse que não tocou nada Porque eu não tenho dinheiro Nossa vida é desse jeito E não tem como mudar Ela me bate de dia Mas de noite quer me amar Ela é charmosa, muito linda Gostosinha E te abriga comigo Mas a noite, meu amigo A gente dorme de conchinha Ela é charmosa, muito linda Gostosinha E te abriga comigo Mas a noite, meu amigo A gente dorme de conchinha A mulher briga comigo Eu já tô acostumado Mas ficar no meu traseiro Já é um caso isolado Brincadeira Já tem limites Vou ficando chateado Cada vez que ela me bate Mas eu fico apaixonado Ela é charmosa, muito linda Gostosinha E te abriga comigo Mas a noite, meu amigo A gente dorme de conchinha Ela é charmosa, muito linda Ela é charmosa, muito linda Gostosinha E te abriga comigo Mas a noite, meu amigo A gente dorme de conchinha O amor fala mais alto Manda no meu coração Ela me bate e me xinga Mas depois pede perdão Eu não sei o que fazer Tô morrendo de paixão O amor dessa mulher É a minha perdição Ela é charmosa, muito linda Gostosinha E te abriga comigo Mas a noite, meu amigo A gente dorme de conchinha Ela é charmosa, muito linda Gostosinha E te abriga comigo Mas a noite, meu amigo A gente dorme de conchinha Tá aí, moçada Vocês curtiram Arimatea Arimatea cantando bonito Aqui no Certo Tá em festa Vamos andar essa moda do Arimatea Com o nosso amigo Getúlio GBS Lá de Vargas é grande Mato Grosso Cagou com apaixonado Pessoal de Mato Grosso Um grande abraço pra vocês Esse modão vai pra todos vocês De Mato Grosso Drama certa em festa Continua de moda Vamos trazer agora O saudoso Luiz Aragano Você e meus bois na carreta Peguei mulher e as crianças E saí por este mundo Carreteando uma esperança Cordei coxilhas e serra Neste Brasil fresco e afundo Voltei com a carreta cheia Das tristezas deste mundo Andei por muitos lugares Mas voltei ao meu recanto Mas não vi em outras plagas O que existia em meu chão Tenti faltar as noitadas Das guitarras, das minhas longueiras Das cesteadas que eu fazia Sobre a sombra da paineira Eu não vi boitada correr Nas coxilhas de outros pagos Muitas vezes faltou erva Pra tomar meu mar de amar Faltou-me uma mão, amiga Nas horas de precisão Por isso é que estou de volta Para o meu querido rincão E aí girei a terra chorando Os cantos de bataria Bebi goles de salvagem Sou um santo de alegria Pra mim a China e os piados Como usa a canção que canto E jamais hei de deixar Essa terra que amo tanto Não vi boitada correr Não vi boitada correr E aí girei a terra Para o meu querido rincão E aí girei a terra chorando Nos campos de lacaria Bebigo olhos de saudade Estou um santo de alegria Pra mim é China e os piados Confusa canção que canto E jamais hei de deixar Essa terra que amo tanto É isso aí moçada, Luiz Aragando Tocava e cantava bonito demais Animava o ambiente Quero mandar essa música dele pro nosso amigo Carlos Colares, lá de Blumenau Santa Catarina Pessoal de Santa Catarina, um abraço pra vocês Obrigado pela audiência do nosso programa Programa Certa em Festa Continua de moda Vamos trazer outro sanfoneiro também Aqueles mais apaixonados do Brasil Meu amigo e parceiro de futebol Zé do Brejo Música Se inscreva. 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 Programa Certa em Festa continua de moda. Vamos trazer agora para cantar bonito, cantar apaixonado aqui no Certa em Festa. O saudoso Noel Carlos e o Marloni. Música Sendo comprometida. Música 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 Internacionalmente, o programa Certa em Festa. Música 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 No frio do inverno, no frio do inverno eu te encontrei, no frio do inverno eu te encontrei, no frio do inverno eu te encontrei, na troca de olhares me apaixonei, na primavera linda se desabrochou, um sentimento forte nos aproximou. Música 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 Quando eu te abracei, hoje eu sei Hoje eu sei que na rua ninguém me adora Enquanto aqui dentro o amor me devora É aqui que mora a felicidade Hoje eu sei Hoje eu consigo ver o que antes não via O seu encanto, a sua magia E só com você faço amor de verdade